Não me pede pra fazer nada hoje que eu tirei o dia de folga, vou ficar aqui no sol aproveitando o dia. Tá bom, mãe. Mãe? Mãe? Tô limpando aqui a janela, porque se o vizinho passa e vê essa janela toda cheia de poeira, toda suja, vai falar que eu sou desleixada. Me dá licença que eu vou tomar um banho premium hoje, não me perturba, o banho vai ser longo, eu tenho que me cuidar. Me dá licença, sai daqui. Ai, mãe. Peraí, ô mãe. Tem que lavar esse banheiro, que se não fica cheio de lodo aqui, ó. Não tem como, é lodo no banheiro todo. O box tem que ser limpo. Não é essa porteira que vocês vivem aqui não, ó. O banheiro é pra jogar água, ó. Não me chama hoje, que eu tô toda travada. Trabalhei a semana toda, eu vou ficar aqui, ó, vendo meu dorama. Tá, tá bom. Ô mãe? Mãe? Tô tirando o pó daqui de cima do armário, porque ninguém vê, mas aqui, ó, tudo branco, ó. Isso daí pro nariz é horrível. Ataca rinite, ataca sinusite. Pega uma escada pra mim que eu não tô alcançando lá no fundo. Olha aqui, ó, tudo branco de poeira. Que vocês não limpa. Aí é idiota, que é imbecil limpa.